Hello, eu sou a Ana aqui da Zona Norte de São Paulo, com mais mensagem para as nossas bases estruturais, que sempre nos leva a quase resumindo dois fatores, respeitar o teu Deus, o amá-lo e ao teu próximo, certo? Só assim que o mundo será salvo por nós mesmos. Assim também fará convosco meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar seu irmão de todo o coração. Perdoem, pessoal. Perdoem, porque só Deus julga, ok? As lições que o amor nos ensina não passam pelo quadro negro. O amor salva qualquer, qualquer experiência. Vejam com esses olhos, ok? Desde já, deixa o seu like, curte e compartilha o nosso canal. Tchau!